Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda e estou aqui de novamente com a Rose, maravilhosa. A gente tá aqui no parquinho com as crianças brincando, vamos fazer um piqueniquezinho, comer. Depois que a gente vai fazer, Rose? A gente vai fazer uma arte. O Lucas vai ficar doido quando a gente vai em casa. Fica assistindo esse vídeo, que lá no... mais ou menos no finalzinho, digamos assim. Vocês vão ver a arte que a gente vai aprontar hoje. Fique atento, viu? Coitado. Precisamos bastante água. Que foi, Benjamin? Vai lá brincar. Vou tirar a papata, mamãe. Iogurte pra essas crianças. Olha, Gucci. Chama lá o telho pra vir comer. Vai lá chamar o telho. A hora do piquenique. Aproveitar o sol, que hoje tá... o dia tá lindo. Maçã. Pera aí que a tia já abre, Tati. Temos aqui morango, kiwi, uva, maçã, torradinha que o Benjamin adora. Óleo, água e iogurte pras crianças. Cadê o telho? Ele nem quis iogurte. O Benjamin já tá devorando. É isso aí. A gente colocou esse pano, esse lençolzinho aqui, pra gente sentar com as crianças e aproveitar esse dia que tá maravilhoso. Vamos lá. Vamos dar comidinha pros patos? Cadê os patinhos, filho? Cadê? Ali, ó. Ali, ó. Tão ali, ó. Eita. Olha lá. Bem pequenininho também. Olha, eles vão comer mesmo. Vai que vão. Olha o Benjamin, vem aqui, dá comida pro cocô. Vem cá. O telho adora. Calma, deixa ele aqui, espera. Chama ele, vai. Aqui, bolacha. Bolacha. Esse beijaminho é demais, dá conta. Hã? O que foi? O que foi do amor? Vai, vocês vão gostar muito, ele é muito engraçado. Oi, luta, luta. É, vai, joga, joga, joga pro pato. Vai. Ele tem uma da cabeça do outro. Joga, beijaminho. Ele tá aviando. Ele tá aviando. Ele tá aviando. Chama ele pra comer bolacha. Não, pelo amor. Olha, eu tô comendo bolacha. Olha, pega aqui na mão da mamãe. Um só. Um só. Chama ele pra comer bolacha. Joga uma bolacha pra ele, amor. Olha, vai. Aqui, beijaminho. Tá comendo? Tá comendo. E a dois jogadores tá comendo? Agora é mim, quer. Não é mim quero, é eu quero. Vai, olha, beijaminho. Olha, olha lá, beijaminho tá comendo. Tá comendo, dá comidinha pra eles. Esses aqui querem, vão. Chama ele pra vir comer, beijaminho. Vai comer. É mim, é mim. Agora é mim. Olha, mãe, vai comer. Agora a gente veio aqui no parquinho depois de dar comidinha pros patos. É aqui, beijaminho, é aqui. Olha lá o dela. Ai, que é muito bonito. Eu acho muito lindo esse aqui. Eles reformaram há pouco tempo. Um, dois, três. Cadê o quatro? O cinco. Cinco. Seis. Sete. Não. Você fez errado. Faltou o sete. Volta no seis. Volta aqui. No seis. Ó. Sete. E o oito? O oito. E agora o nove. Isso aí, garoto. Olha aqui. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Pizza. E esse? Maçã. Maçã. Esse. Queijo. E esse. E esses aqui? Esse aqui é o que? Esse. Esse. Uau. Uau. Olha aqui pra mim. O que é isso aqui? É pizza. Pizza. E esse aqui? Maçã. Maçã. Queijo. Queijo. Escorrega. Vai. Ui. Vai. Ui. Ui. Olha o beijamin, minha gente. O beijamin. O que? Ah. E chega onde? Isso aqui é o que? Pizza. É pizza. Aqui, 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 aqui. Pizza. Pizza. O Taylor fica assistindo os negócios no YouTube, os status, e depois fica assim. Ui. Ui. Ai. Foi. Lucas. Lucas. Taylor. Vai, filho. Pode deixar que agora ele vai. Devagar. Cuidado, hein. Não, não vai cair, não. Olha o beijamin. Vai, beijamin, vá. Venha. Venha que a mamãe tá aqui. Vai com o ar. O Taylor vai. Conseguiu? Sim. Vai jogar lá mesmo. Vai, pode. Ui. Ui. Essas crianças. Vai. Tem que correr, mãe. Vai, filho. Vai que você consegue. Pelo amor de Cristo. Mamãe quer a turma. Vai de novo. Vai só a tempo. Você tem que ir só. Mamãe vai passar a turma. Vem. 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 Vai escorregar agora. Quer ir pra casa, Taylor? Não. Eu não quero. Não. Não é pneu, não. Esse lindo é o beijaminho. Lá vai o beijaminho novamente. E aí, o que a gente vai fazer agora, Rosa? Vamos aprontar. Eu não vou ouvir. E aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos agora. Olha, Rosa. Acho que não é muito. Colocou outro pente, pelo amor de Deus. Pega lá outro pente, Rosa. Então, gente. Tem que pegar outro pente, porque esse daqui acho que ficou pequeno pra ele. Peguei o número 6. Bora. Ai, Jesus. Olha, filho. Segura. Meu Deus. Sai daí, mamãe. Sai daí, mamãe. Tão humilhada. É, acho que esse daqui vai ficar melhor pro filho. Olha, filho. Que lindo. Que tamanho dos cachinhos. Vamos ver a reação do Lucas. Vai, pera, filhão. Agora já era, meu amor. Vai ter que cortar. Não dói. Ó, devagarinho. Igual a mamãe. Bebê. Calma. Ó, ó. Você quer um chocolate? Você quer um chocolate? Então, deixa a mamãe cortar. Ó. A mamãe vai devagarinho. Jesus, amado. Então, a gente vai lá, compra um chocolate bem gostoso pro teu. Querendo contratar. Tá disponível. Tá mais? O Benjamin vai cortar também? Aham. Vai? Minha, não rindo. Vai sim, Benjamin. Minha gente. Ô, minha gente. Você não ri, não, Rola? Não. Então, aí. Você não gosta? Ela disse isso comigo, viu, gente? Ela me fez porra da mão. Isso mesmo. Ó, filho. Que lindo. Mas tá ficando bom. Tá ficando bom. Ô, Jesus. Sozinho da criança. Agora veio o segundo tempo. Eita, luta grande. Boa sorte, minha amiga. Vai. Vai plantar a cabeça pra tia, vai. Que legal. Uau, vai ficar lindo. Vai ganhar um caminhão. A gente vai comprar um suco. Levanta a cabeça, amor. Pro Benjamin. O Benjamin não gosta de chocolate, né, gente? Não. Então, a gente compra ele com suco. Eu não tenho problema com a Páscoa. Ai. Água? É aqui. É aqui. É? Você quer tomar banho na piscina? Junto com o Taylor? Aham. Deixa eu ver, Benjamin. Deixa eu ver. Deixa a tia ver. Ai, que lindo. Olha como é que ficou. Gente. Eu gostei do meu cabelo. Gostou? Gostou? Uhum. Gostou do seu cabelo? A mãe vai ajudar. A mãe vai ajudar no carro, tá bom? Olha aqui, Patia. Dá tchau pro amiguinho. Olha aqui. Olha aqui, Patia. Olha pra tia. Gostou do seu cabelo? Sim. Muito lindo? Uhum. Ai, que lindo. E eu só vou mostrar o Taylor, né, Rose? Depois que o Lucas chegar pra ver a reação dele. É isso. Ele tá pedindo pra mostrar, mas eu não vou. Não, agora não. Deixa eu ver a cara do pai dele. O que que ele vai dizer? Então, amor, tenho uma surpresa pra você. É estranho, porque a Amanda nunca grava, né? Eu chegando. Sou eu, Kira. Sou eu, Kira. Calma. Já tu tá desconfiando alguma coisa. Porque a Amanda nunca faz isso, né? Nunca tá gravando aí o contigo. O que que fez? Bora lá no quarto. Ai, eu acabei de chegar agora. Tô cansado. É. Trabalhei hoje até as 5 e 15, mais ou menos. Eu sou um... Eu pensei que você ia até as 6. Não. Tô cansado. Tu cortou o cabelo do moleque, mano. E tu beija a mim também. Só de ver. O pessoal... Ai, gente. Eu tô rindo muito. A Amanda. Rara. Tu cortou o cabelo do moleque. O pessoal ainda não viu. Oi, gente. Coisa. Ele dormia, porque ele brincou muito hoje. Olha só pra... Um filho, dois filhos, três filhos. O que que tu fez no cabelo do moleque? Você gostou? Tipo, tinha que ser só. Você não tinha que rapar tudo, né? Eu não rapei tudo. Fiz nas 6. No último pente. É que você não viu o Benjamin como ele ficou. Então, gostou? Eu queria cortar o cabelo dele. Fazer um degradêzinho bem bonito. Tentar, pelo menos, né? Dar uma de barbeira, mas... Já que você fez isso... O que que você achou? Ficou bom. É, não sei, né? Tem que fazer os pezinhos. Fazer as coisas bem bonitas. Ah, ele não deixou, tadinho. Ele tava agoniado. Aí eu dei banho nele. Meu Deus do céu. E foi isso, né? Amanda me surpreendeu. Surpreendeu, né? Já são, basicamente... Nossa, 8h30. 7h. Agora, o Taylor tá aqui. E olha, eu espero que você gostou desse vídeo. Eu não sabia mesmo que a Amanda ia cortar o cabelo dele. Porque eu falei que eu queria cortar o cabelo dele. Gravar um vídeo pra vocês, mostrar. Só que a Amanda acabou cortando. E eu vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui. Ah, tá bonito. Ficou bom, ficou bom. É. Só não chega falando que ele ficou muito bom. É, é. Vou chegar de boa, assim. Deixa eu subir. É, chega. Você levou isso, tá bom. Oi, neném do pai. Como é que o neném do pai tá? Mostra seu cabelo. Que lindo. Mostra seu cabelo. Deixa eu ver seu cabelo. Você gostou? Você gostou? Hum, que lindo. Olha ele. Gostou? Olha. Agora, tá parecendo o papai? Olha ele. Tá parecendo o papai? Tá parecendo? Hum, hum. É? Tá caindo. Fala assim, deixa o like. Fala assim, deixa o like. Tá com vergonha. Fala assim, deixa o like. Acho que ele tá olhando pro cabelo dele. Deixa o like, Taylor. Vai, pede o like. Faz um coração, então. Faz um coração. Isso. Faz um coração. Coração. Tá com vergonha. Tá com vergonha, meu Deus. Coitado. Então, eu espero que você gostou desse vídeo. Se gostou, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve no canal pra acompanhar a nossa trajetória aqui em Portugal. Nosso dia a dia. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijão. Fui. Ó, começou a falar. Viu? É vergonha da câmera. É vergonha da câmera.